Por causa de você Menina, menina, que não sabe quem eu sou Menina, menina, que não conhece o meu amor Mas você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Sai um ba, sai um ba, sai um ba Sai um ba-bá Sai um ba, sai um ba, sai um ba Sai um ba-bá Por causa de você bate em meu peito Um coração apaixonado, apaixonado por você Ai, menina, menina Que não conhece quem eu sou Menina, menina Que não conhece o meu amor Mas você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora É mentira que eu sei Você por mim não chora Ah, mas eu choro por você Sai, vai, sai, vai, sai, vai Sai, vai, vai Sai, vai, sai, vai, sai, 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 vai Amém.